Olá Daniela, quem tem interesse pode se inscrever até esta sexta-feira dia 26 e para saber mais informações sobre esse edital de mestrado eu converso com o professor Marco Andrade que é coordenador do mestrado em artes do Instituto de Artes da UFU. Professor Marco, primeiro explica para a gente o que é considerado um aluno especial. Nos mestrados na UFU a gente tem os alunos regulares que se inscrevem para de fato cursar o mestrado e os alunos especiais que podem cursar disciplinas isoladas do mestrado, de qualquer curso da UFU. Então a gente está abrindo essas vagas para esses alunos especiais agora nesse momento. E no caso, nesse programa de mestrado, quais seriam as principais linhas de pesquisa para que a pessoa possa saber e querer se inscrever? Bem, a gente tem duas linhas de pesquisa que é fundamentos da arte, fundamentos e crítica de arte e temos também a de práticas e processos em arte. O aluno que quer se inscrever, ele tem que fazer uma carta de intenção justamente colocando quais os seus interesses em relação a uma dessas linhas de pesquisa. Ótimo. E falando em inscrição, professor, conta para nós agora se tem algum endereço onde a pessoa pode conferir o edital e ter mais informações. Bem, pode ver no site do programa em artes, do mestrado em artes, que é ppga.iarte.ufu.br A gente está oferecendo seis vagas para aluno especial e até sexta-feira pode ser feito presencialmente na coordenação ou pode ser feito pelo correio também. E a inscrição é gratuita? Tem uma taxa de R$ 60,00. Ok, professor, obrigada pelas informações. Então não percam tempo, hein? Lembrando que é até esta sexta-feira que estão abertas as inscrições. É com você, Daniela.